Salve, salve, cultureze! Bem-vindo à nossa comunidade, você está no Cultura Milanesa. E aqui você vai encontrar da literatura aos games, tudo 100% brasileiro. Essa é a nossa especialidade, falar de Brasil. Se você acha que a gente não tem um cinema de qualidade, a gente não tem literatura de qualidade, a gente não faz jogo de qualidade, você não sabe o que você está perdendo. E aqui você vai ter um cardápio amplo para crescer cada vez mais os seus sabores na nossa cultura brasileira. Bem-vindo ao canal, bem-vindo à comunidade. Aqui você vai encontrar a playlist de todos os nossos canais da literatura aos games, assim como notícias também do que está acontecendo no universo da cultura brasileira. Passei pelo site à vontade, deixe seus comentários e compartilhe com a gente o que vocês estão achando do nosso trabalho, beleza? Aqui também você encontra o nosso apoia-se para que você financeiramente possa manter o nosso projeto funcionando e crescendo cada vez mais. Um grande abraço a vocês, divirtam-se!